E volta com Altas Produções, dando muita dica bacana pra vocês aí de casa, em relação a linha Tim em roupas de outono, tá? Quem tá chegando agora aí, tem ainda mais um bloquinho pra eu falar pra vocês sobre a coleção de outono, tá? E olha, lembrando a todos, gente, que mande seus e-mails pro altasproduções, arroba tvmundi.com.br E deixe lá suas sugestões. Nós estamos aqui sempre pra catálas e fazer o melhor pra vocês. Que, aliás, eu quero até agradecer, nós da TV Mundo, dos e-mails que a gente tem recebido de vocês, com todo carinho, sabe? Dando dicas pra gente, porque eu acho que é tão bacana a gente poder dizer de coisas que vocês queiram aprender ou que tenham dúvidas, né? E eu tô aqui, nós, juntamente com o pessoal da TV Mundo, estamos aqui para atendê-los com certeza, tá? E na nossa sequência, pode chegar essa duplinha linda Giovanni e Rafael. Sejam bem-vindos também, dando todo o ar da graça para o nosso programa também. Porque, olha, gente, mas que tão casal bonito, hein? Vocês vão pra onde hoje, hein? Olha que vou te falar. Lindo, lindo, lindo a produção. No caso dela aqui, olha, ela está. Nós fizemos uma boina, como eu venho falando pra vocês, desde o comecinho do programa, que eu acho que é muito bacana você sempre apostar em algo para o seu filho, principalmente no outono também, que tem as boininhas, né? Tem chapéuzinhos de feltro, tem as boinas, tem também, os meninos têm também sempre os bonés, né? Eu acho que enfeita, dá uma enriquecida maior na produção. Então nós colocamos aqui nela uma boininha preta, que até mesmo veda do próprio inverno, do vento também, né? Colocamos esta blusa, essa peça túnica dela está divina. Ela é, gente, em tricô, bem fininho no tear, nos tons de cinza, com detalhezinhos todos na linha meio Apache, né? Com esses X e tal, com estampa no branco e com o preto. Que, aliás, gente, vocês sabem, né? Que eu já cheguei até a falar pra vocês, em relação de outono da linha feminina de adulto, que o preto e branco está muito em alta também. Ele veio, é uma das cores chave pra essa estação de outono, tá? Então nós pusemos essa peça nela com uma legging branca, olha que graça, porque deu uma leveza. Como ela é jovem, né? Tem 12 anos de idade, é muito menina ainda, você pode apostar também, não deixar a produção inteira tão sóbria, né? Tão preto demais. Então jogamos nela a legging branca e olha que bota graciosa, que a gente vem sempre falando que essas botas montaria cabem em qualquer situação, né? Pra situação que eu digo assim, tanto na linha teen, como também na linha mais pessoas mais adultas, na verdade, né? Até mesmo uma senhora também pode estender, de ter no seu guarda-roupa, uma bota nesse estilo. Mesmo porque ela é super confortável, o saltinho dela é zero e a criança precisa brincar, pular, se divertir. E com isso, pra ficar elegante, tem que ter, sim, cuidados com os tecidos e tipo de sapato. Ó, nada de botar nas menininhas até 12 anos por aí, saltão não, viu gente? Porque eu já cheguei a ver crianças na rua querendo imitar, assim, acelerar demais a sua idade, né? Eu acho que é muito importante a nós, né, que somos mães, que somos pais, a gente ter esse cuidado com a criança de saber esperar a hora certa dele poder alcançar o seu outro, né, outro degrau, de uma coisa por vez. Não vamos acelerar as crianças não, porque não vale a pena de jeito nenhum. Agora, gente, olha que show que está este Rafael, meu bem, uma coisa de louco! Olha, eu vou falar, viu? Esse tom de amarelo canário, eu acho chiquérrimo, eu acho que dá uma luminosidade na gente, no ser humano, né? E ele que é moreno, fica uma cor linda, uma cor leve, gostosa, parece que você acabou de sair do banho. Eu sempre digo esses termos porque representa isso mesmo, né? Tem cores que levantam a gente, parece que você acabou de sair do banho, aquele frescor gostoso, né? Tá aquele perfume gostoso, acho muito 10. Olha que bacana, a composição dele é o seguinte, ó, ele tá com um moletinho, no amarelo canário, aqui ele vem um debrum todo no marinho, por dentro do capuz. O capuz dele é aflanelado, que é bem quentinho, né, que o nosso inverno tá pra chegar por aí, tá quase aí. De zíper, tá? Aonde nós colocamos uma calça jeans também, numa lavagem bem bacana, bem básica, bem neutra, que ele pode usar e abusar também, mamãe de casa, com várias produções aí. Agora, dá pra você abrir um pouquinho pra gente, Rafael? Por favor, querido. Olha que graça, isso eu sempre fico atento pra falar pra vocês. O seguinte, gente, quando você, a criança chegou na festa, né? Tá na festinha de aniversário, tá nessa produção toda linda, maravilhosa, muito bem. Começa a esquentar, né? Porque aí vai no brinquedinho, né? Corre pra cá, corre pra lá aqui, é normal. Porque, aliás, isso é saúde, né, pras crianças. De repente, o que eu acho bacana sempre de ressaltar? Quando a mãe coloca, de repente, tem o cuidado, né, com seu filho de colocar uma camisetinha por dentro dessa jaqueta, de uma forma elegante, o que vai acontecer? Ele vai sair dessa jaquetinha e vai continuar com uma produção bárbara. Olha que camiseta! Esta é a camiseta. Por que que ela é a camiseta? Primeiro que ela é a golinha polo, que eu acho chiquérrimo, tá? Pra quem não sabe, é essa golinha aqui. Vou até tirar um. Pô, no pelinho. Aqui ele tem um detalhezinho, gente, em xadrez. Olha que show de camiseta. Ele brincou, ó, com a golinha grafite. Aqui o detalhezinho em xadrez. Tem todo um cio que bordado em seda aqui do lado de lá. As mangas dele tem a virinha no xadrez. E a bainha dele também vem aqui, gente, ó, com uma sobreposição no tecidinho e no xadrez. Isso fez com o quê? Que saísse da mesmice. Que saísse daquela coisa comum que a gente vê por aí nas ruas também, né? Só pode ser também, obviamente, da Kindorf, que é uma marca muito bacana e que preza realmente atender os seus clientes de uma forma com muito bom gosto e qualidade, tá? A malha super confortável. E no pezinho dele o quê? Um tênis que sempre eu digo o seguinte, que mamãe e papai falou em sapatilha pra linha feminina, falou em tênis pra linha masculina. Eu acho que o tênis é sempre bem-vindo. Hoje em dia os tênis são super invocados. Tem de várias cores, de vários estilos, né? Você vê no caso dele aqui, é um detalhezinho com branco, com preto, com cinza, com vermelho. Faz todo o diferencial na produção, né? Isso faz com que ele fique muito mais bonito, né? E aliás, pauta de moda é isso, é deixá-los sempre muito mais bonitos do que já são. Gente, eu quero agradecer realmente todos vocês. Vocês fizeram todo o diferencial pra gente aqui hoje. Agradecer a Kindorf que nos presenteou, né? Nos abrilhantou, cedendo essas roupas pra gente poder fazer esse programa pra vocês de casa. E olha, altasproduções, arroba tvmundo.com.br Não esqueçam de mandar o seu e-mail para a gente. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Um beijo! A gente aprende que cada coisa tem a sua cor Mas porque tudo tem de ser Música Transcrição e Legendas Pedro Negri